Música Crença só no fome, pessoas desesperadas Por uma oportunidade, perdo não diz nada Só fecha os olhos pra não ver a miséria Com o mensalão, que eles louvarão Crianças inocentes, sim, opção Crianças inocentes, sim, opção Toda criança feita de lixo, é isso que vocês querem ver Crianças usando fome, roubando só sobreviver Qual será o seu futuro, ficar preso na cadeia Crianças se drogando nas ruas ansiosas para morrer Crianças inocentes, sim, opção Crianças inocentes, sim, opção Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL